Primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião da ata anterior, considero aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a receber, discutir, votar proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, da senhora Poliana Rezende de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Carrancas, publicado no Diário Legislativo 16 de junho. Comissão da Comunicação da deputada Silísio Davi Olin, que abdica da relatoria do projeto 713. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores. Projetos 806 e 827, primeiro turno, 808, em turno único, deputada Ana Paula Sequeira. Projetos 703, 819, 817, 822, 826, deputado Bruno Enger. Projetos números 810, 838, primeiro turno, 800, 835, em turno único, deputado Silísio Daviola. Projetos de lei 754, 719, 722, 833, em primeiro turno, deputado Charles Santos. Projetos de lei 792, lei complementar nº 10, proposta de emenda da Constituição 36, em turno único, e projetos 815, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projetos de lei 807, 87, 821. Projetos de lei complementar nº 8, 9, deputado Guilherme da Cunha. Projetos de lei 755, 802, 811, 816, 808, deputado Zé Reis. A presidência informa que serão reiterados os pedidos de informação reverendo os seguintes projetos 434, 435, 433, 333, 4377, 4352, 4360, 4362, 4370, 4372, 4279, 4380, 4399, 4408, 4409, 4420, 4421, 4422, 422, 426, 4409. 4441, 4454, 4455, 4456, 4447, 4487, 4489, 4491, 4992, 4530, 4571, 4556, 6604. E os projetos de lei nº 4349, 4397, 4443, 4443, 4453, 4453, 4463, 4481, 4482, 4484, 4503, 4511, 4563, 4551, 4567, 4569, 4569, 4572, 44619, 2017. Passa a primeira fase da ordem do dia, quanto a corresponder a sujeito à votação. Vem a mesmo requerimento do deputado Charles Santos, que requer que seja o projeto de lei 819 apreciado em primeiro lugar da pauta de hoje. Muito bem. Em votação, requerimento. Os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Passaremos, então, ao primeiro projeto, com inversão da pauta, o projeto de lei 819, que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança, Economia, de incentivo aos usuários da coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado e da outras previdências. Sendo autor e ilustre deputado Virgílio Guimarães, é quem agradecemos muito a presença de V. Exª. Com a palavra o deputado Charles Santos para o seu parecer. Sim, presidente. Eu também gostaria de agradecer a presença do deputado Virgílio. É sempre uma honra tê-lo aqui. E parabenizá-lo também pela iniciativa, cujo parecer passo a emitir. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, a proposta em epígrafe, cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o AISE, de incentivo aos usuários na coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, pretende viabilizar a participação de usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária de responsabilidade do Estado de Minas Gerais e será administrado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER-MG. O artigo 2º da proposta fixa regras para que os usuários forneçam informações ao DER-MG utilizando-se dos meios que dispuser ou daqueles que o órgão venha a colocar à sua disposição. As informações referem-se às rodovias asfaltadas sob a responsabilidade do Estado. O artigo 3º dispõe sobre as informações particulares relevantes no programa, tais como buracos, depressões e fissuras, árvores com risco iminente de queda, presenças de animais vivos ou mortos na pista. O artigo 4º ainda estatue que poderão ser criados pelo DER-MG subprogramas específicos por região para um ou mais municípios, por trecho de rodovia ou ainda vinculados a determinados tipos de veículos, dentre outros critérios. Nos termos do artigo 5º, fica definido que o DER-MG poderá utilizar aplicativo para smartphones ou dispositivos móveis similares baseado em navegação por satélite. Em sua justificação, o autor da proposta lembra que a interatividade é uma das pedras de toque do mundo atual e que está presente nos aplicativos que promovem promissoras relações entre os cidadãos às entidades públicas e privadas. Há exemplos do Waze e Google Maps, dentre outros. Segundo ele, a experiência da Prefeitura de Belo Horizonte e de outras que estimulam a participação de seus cidadãos na comunicação de eventuais ocorrências nos perímetros urbanos, por meio de aplicativos para smartphones e para dispositivos móveis similares, tem sido bastante exitosa. O DRMG, embora mantém atendimento ao usuário de rodovias estaduais para ocorrências de maior vulto, não o tem feito em tempo real para atender com o máximo de eficiência as ocorrências verificadas em mais de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. A participação popular no âmbito da administração pública é prática essencial para a concretização dos postulados que sustentam o Estado democrático de direito. É necessário relação com o cidadão que o poder público conhece as necessidades sociais e se prepara para atendê-las de modo mais eficiente e legítimo, em sintonia com o conteúdo expresso no parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira, segundo o qual todo poder emana do povo e será exercido pelo povo diretamente ou por seus representantes eleitos. Ademais, já passa da hora de o Estado se valer de instrumentos tecnológicos para melhor direcionar as suas ações. Iniciativas nesse sentido têm sido tomadas e tendem normalmente a serem bem-vindas, porquanto igualmente favorece a eficiência administrativa, princípio incerto no caput do artigo 37 da citada Constituição da República de 98. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 819 de 2019. Deixe-me aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme. senhor presidente, bom dia, bom dia, colegas. Mais do que discutir, eu quero parabenizar o autor do projeto pela iniciativa, por facilitar e aproveitar das tecnologias hoje existentes para que a gente tenha uma mais eficiente fiscalização e manutenção das nossas rodovias, com tantos aplicativos, tantas ferramentas que hoje já permitem que os usuários saibam em tempo real as condições de trânsito em determinadas vias, é inacreditável que a gente ainda não tenha nada que permita que o governo saiba em tempo real se existe um buraco numa via por ele administrada. A iniciativa é muito boa, eu a abraço e elogio o seu autor. Está de parabéns. Muito obrigado, continua em discussão, vamos colocar em votação o parecer. Senhores deputados, de acordo o comparecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Para a declaração de voto, o ilustre autor do projeto, o deputado Virgílio. Senhor presidente, em primeiro lugar, para agradecer a presteza, a atenção de vossa excelência, teve para comigo, para com esse projeto, acentuar também o esforço feito, também, a pedido o nosso colega, pastor Charles Santos, do nosso deputado, e as palavras do Guilherme Cunha. Mas, em segundo lugar, eu queria também fazer justiça a quem, há cerca de 25 anos atrás, me informou sobre a origem que resultou nessa ideia, foi, por sinal, um engenheiro de rodovias, sul mineiro, o Raul, eu fico devendo aqui para as nossas notas, o sobrenome dele me escapou aqui nesse momento, ele era da cidade extrema, trabalhava numa grande empresa de planejamento em São Paulo, extrema, ficou muito próximo, ele morava em extrema, em São Paulo, e fez o doutorado e pós-doutorado da Alemanha, defendeu uma tese muito focada nisso e faleceu prematuramente. Então, nós perdemos, mas eu não poderia deixar de fazer. E o que pensou ele naquela época? Ele desenvolveu um modelo, e na época era uma grande novidade, um modelo de processamento de dados que tinha uma espécie de tomografia do leito rodoviário, de acontecimento aonde está deslizando, aonde tem uma depressão, um buraco, uma fissura. E ele demonstrou isso com estudos na Alemanha, como que isso barateava extraordinariamente. Eu me lembro, ele falou, olha, é como alguém que tem fila para dentistas, se você tirar a fila, barateia tudo e acaba a fila, porque enquanto a pessoa está na fila, o dente vai piorando. Então, as grandes empresas na época estavam com o programa de acabar com fila. Contrata, acaba e depois vai normalmente. E ele sugeriu no Brasil o... Como é que fazia uma coisa dessa? Na época, ele sugeriu, na época tinha desemprego, falava muito em frentes de trabalho. E ele falou, assim, eu não vou propor frentes de trabalho para isso, vou propor cooperativa de trabalho, que os moradores na beira das rodovias, que eram pessoas pobres, poderiam fazer a cooperativa para anotar, andar todo dia cada um um pedacinho e eles não seriam carregados na manutenção, de jeito nenhum. No máximo, poderia limpar uma placa ou pegar uma foice e cortar um ramo, um mato que tivesse obstruído a visão. mas essa informação rápida, e ele dizia, agora eu só tenho uma questão, tem que existir uma empresa contratada com recurso para rapidamente a solução, então não adianta nada, é frustração. Isso ficou na minha cabeça até porque a pessoa que fez isso faleceu, não sei o que aconteceu com o sistema que ele tinha e porque eu pedi com rapidez agora e justifico e agradeço ao mesmo tempo. quando o governo apresentou um programa de ter manutenção e ter recurso, o governo passado fez uma tentativa não com esse alcance todo, mas criou um programa que também me facilitou para evitar a aguição de inconstitucionalidade por vista de origem, porque ele poderia dizer que estava querendo despesa continuada, não é o caso, porque um programa rudimentar já existe, ele não chegou a funcionar, me falou dele, o ex-secretário Murilo Valadares. Então, esse modelo, ele aponta no sentido da modernidade, aí sim, por que que o usuário teria interesse em fazer a comunicação? O mesmo que tem usuário que tem interesse em comunicar uma obstrução no trânsito, porque ele será beneficiado. A prefeitura de Belo Horizonte, de grande medida, está fazendo isso. se você comunicar um evento pequeno numa via, que já tem uma manutenção contratada e tem recurso, ela rapidamente resolve aquilo e estimula que cada vez mais pessoas façam comunicações. Então, eu me dirijo aqui principalmente ao nosso Guilherme, que é ligado tão fortemente ao governo, mas isso, essa precipitação aqui, vem no sentido que a otorga da 135 na região que sou votado vai começar a produzir seus efeitos agora e o secretário de transporte de obras apresentou um programa muito focado no sul de Minas. E como isso? Não é para ser aplicado exatamente o que está na lei. O que está na lei foi apenas para evitar a aguição da constitucionalidade. Mas é claro que quando eu disse que o DR poderá fazer isso, é para eu não dizer que ele deverá. Acredito que ele, tendo o recurso para isso, vai baratear, vai melhorar as condições, diminuir o acidente, diminuir o socorro. Isso é uma coisa que já era moderna 25 anos atrás. Imagina agora que nós teremos recurso. Isso deve ser aplicado para concluir apenas nos textos. Quando eu falo trecho asfaltado, é porque não adianta nada eu ficar frustrando as pessoas comunicando que tem uma tabua e não vai ser reparado. Já lembrando aí o velho conselho do saudoso Raul, doutor Raul, que não aplique isso onde você não tem condição de atender, porque senão você desestimula e desmoraliza o programa. O programa só deve ser implantado onde tenha contratação de manutenção e recurso para executar essa manutenção. Aí sim o custo vai lá embaixo e a qualidade vai lá em cima e nós temos hoje, felizmente, tecnologia para fazer tudo isso praticamente em tempo real. Muito obrigado à comissão pela presteza, inclusive pela compreensão, não é por nada não, eu estou pedindo na hipidez, não é pela vaidade têplica, é um projeto de lei aprovado, é porque ele se torna oportuno, é exatamente agora. Muito obrigado, V. Exª, e parabéns pela proposição. Projeto de lei 2649, primeiro turno de autoria do deputado Isauro Calais, autoriza o Poder Executivo a doar o município do Juiz de Fora. Relator, deputado Charles Santos, com a palavra. Sr. Presidente, apresento um requerimento baixando em diligência o projeto de lei 2649 nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo a fim de que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva de imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. Esclarecemos que, em vista da posse do novo governador, a manifestação do governo anterior não supre mais a exigência de oitiva do Poder Executivo. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento. Srs. Deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Chamamos o projeto 54, primeiro turno, que altera a Lei 12.628, de 8 de outubro, que disciplina as reclamações relativa à prestação de serviço público em conformidade com o disposto 4º do artigo 40 da Constituição do Estado. Autor, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Zé Reis. Na sua ausência, redistribuímos a matéria ao deputado Bruno. Consulto-se, V. Exª. estabilitado a emitir o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Agradeço muito. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição do Estado. O projeto de lei em exame pretende ampliar o direito dos usuários de serviços públicos previstos na lei nº 12.628, de 97, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos no Estado. Nos termos do artigo 1º dessa norma, é assegurado ao usuário o direito de apresentar a órgão ou entidade da administração pública ou a particular delegado reclamações relativas ao serviço prestado. A proposição pretende incluir nesse dispositivo a possibilidade de que o usuário apresente também sugestões relativas ao serviço. A lei nº 12.628, de 97, que o projeto de lei em exame pretende alterar, regulamenta o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Mineira, que remete à lei ordinária o disciplinamento das questões relativas a reclamações acerca da prestação de serviço público. Em face do referido dispositivo constitucional, a matéria deve ser objeto de lei formal a ser, portanto, apreciada por essa casa legislativa. Quanto aos aspectos jurídicos, informamos que não existe vício no tocante à iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra entre aquelas citadas no artigo 66 da Carta Mineira. Ademais, compete ao Estado nos termos do referido artigo 40 da Constituição Estadual a regulamentação dos serviços públicos de sua responsabilidade. Por tratar-se de norma afeta também ao direito do consumidor, não é muito lembrar que o inciso 8º do artigo 24 da Constituição Federal prevê a legislação de responsabilidade por dano ao consumidor como sendo concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 54 de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Os senhores deputados de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do professor Wendor Mesquita 679, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência AM, bem como sua programação. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer e faço da seguinte forma. O projeto em análise reconhece como relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a Rádio Inconfidência AM, e bem como sua programação. De acordo com o artigo 2º da referida manifestação cultural, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registros e outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. No que se refere à competência para legislar sobre o tema, julgamos que o Estado está autorizado a exercê-lo, com fundamento no artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, o qual estabelece que a União nos Estados do Distrito Federal compete legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural. Do ponto de vista material, destacamos que a Constituição da República impõe ao Poder Público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e difusão de manifestações culturais, artigo 215. A Constituição Estadual, por sua vez, atribui ao Poder Público a obrigação de valorizar, difundir as manifestações culturais da comunidade mineira, sobretudo mediante estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente, a do empenho regional, a de cunho regional e folclóricas, artigo 297, cabendo apoiar preservação de manifestações culturais locais. Assim, em vista das referidas disposições constitucionais, consideramos o Poder Legislativo que pode contribuir para promover o estímulo da atividade de caráter cultural e artístico do Estado. É importante ainda pontuar que, ao reconhecer a relevância da manifestação popular no território estadual, a proposição está de acordo com a terminologia que vem sendo empregada em projetos de leis semelhantes de forma em que estão sendo aprovados por esta Comissão de Constituição e Justiça, tais como os projetos 420, 2019 e 559, 2019. Por essas razões, me levam a concluir favoravelmente pelo termo desta proposta, que levará ainda a ser avaliada quanto ao mérito pela Comissão de Cultura, uma vez que cabe a ele examinar detalhadamente. E, nesta oportunidade, apresentamos somente pelo aspecto jurídico, constitucionais e legais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 679, na forma do substitutivo número 1 a seguir. A Assembleia Legislativa do Estado decreta, primeiro, fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado a rádio em confidência AM e FM, bem como suas programações. A manifestação cultural que trata esta lei poderá ser a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registro de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, dando constitucionalidade, legalidade e juridicidade ao referido projeto. Este é o nosso parecer, salve o melhor juízo, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Vamos chamar o projeto 5.323 do deputado Elismar Prado, declaro de utilidade pública associação beneficente lírio dos vales no município de Betim. Relator, deputado Bruno Enga, quem passamos a palavra a vossa excelência. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação beneficente lírio dos vales com sede no município de Betim. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declarados de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Note-se que no Estatuto Constitutivo da instituição, com alteração registrada no dia 15 de maio de 2019, o artigo 21 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros e o artigo 30 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade de assistência social idônea. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.323, de 2018, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão em votação o parecer. Srs. deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar ao projeto 5.343, do deputado Celinho Centrocel, que declara de utilidade pública a sociedade beneficente São Camilo, no sede do município de Timóteo. Relator, deputado, Zé Reis, na sua ausência, nós transferimos a responsabilidade ao deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Desculpa. Vamos suspender por dois minutos. De autoria do deputado Celinho Centrocel, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a sociedade beneficente São Camilo, Hospital e Maternidade Vital Brasil, com sede no município de Timóteo. O projeto de lei número 5.343 de 2008, os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da lei número 12.972 de 98. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o desatendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que o Hospital e Maternidade Vital Brasil não possuem personalidade jurídica própria, em função do seu Estatuto Constitutivo não ter sido registrado perante o cartório da localidade em que se situa. Por sua vez, a Sociedade Beneficente de São Camilo, que é a mantenedora da entidade em exame, está sediada no município de São Paulo, não podendo ser declarado de utilidade pública pelo Estado de Minas Gerais. Por tais razões, não se afigura possível conceder à associação e comenta o título de utilidade pública previsto na lei número 12.972 de 1998. Pelo aduzido, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 5.343 de 2018 e acrescento aos colegas que essa pendência foi objeto de requerimento, mas mesmo com o nosso requerimento solicitando que fosse demonstrado o registro da entidade no Estado de Minas Gerais, nossa solicitação não foi atendida e o projeto retornou ainda com essa pendência, razão pela qual demos o parecer pela anti-juridicidade. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.471, declara de utilidade pública Associação Comunitária Morro do Fogo no município de Chapada, Gaúcha. Relator, deputado Rogério Correia, relator Zé Reis. Na sua ausência, transferimos a responsabilidade do lúcio deputado Virgílio aqui presente. Solicitamos que a V. Exª confeste. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, esse projeto, eu conheço bem o município de Chapada, Gaúcha, agradeço muito aqui a atenção que a deputada Beatriz está tendo lá com o município, onde sou majoritário e muito obrigado deputada Beatriz por estar ajudando lá o nosso município e passo a ler o teor aqui do relatório. O deputado que subscreve o requerimento que foi feito, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 5.471, 2018, de autoria do deputado Rogério Correia, desarquivado a pedido da deputada Beatriz Serqueira, que tem uma finalidade a declarar de utilidade pública a associação comunitária e morro do fogo com sede do município de Chapada, Gaúcha, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso 1 do artigo 1 da lei 12.972 de 1978 que dispõe sobre declaração de utilidade pública. Esclarecemos que personalidade jurídica da associação pode ser comprovada por meio de carimbo do registro do seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório. Esse é o voto do senhor presidente e só esclarecendo que esse voto não é nenhuma desconfiança em relação à entidade é por uma questão de critério como vimos aqui há pouco o deputado Guilherme Cunho corretamente no resguardo dos critérios corretos aqui da comissão senhor presidente inclusive rejeitou uma declaração por fugir desse critério e que eu peço apenas que essa comprovação seja enviada aqui para que ele seja votado espero que eu possa estar presente no dia até em atenção a minha querida meu querido município de Chapada Gaúcha onde conto aqui com a atenciosa colaboração da da deputada Beatriz Serqueira município qual eu tenho a honra de representar majoritariamente aqui na Assembleia Legislativa muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 430 deputado Gustavo Aladades que declara de utilidade pública associação dos moradores Bom Jesus no município de Itamarandiba sou relator da matéria estou emitindo parecer pela constitucionalidade legalidade juridicidade do projeto na forma apresentada tendo em vista que toda a documentação se encontra acostada na inicial este é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 757 o deputado professor Irineu declara de utilidade pública associação comunitária e comunicação da cultura de Garapé no município de Garapé sendo relator da deputada Cerise da Viola na sua ausência redistribuímos a matéria ao ilustre deputado Bruno Enger consulto se vossa senhora está habilitado estou habilitado senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 757 de 2019 que visa declarar de utilidade pública associação comunitária de comunicação e cultura de Garapé que concede no município de Garapé requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor deputado professor Irineu para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso terceiro do artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento de dirigência vamos agora ao projeto 760 do deputado Bosco declara de utilidade pública o conselho central de Araxá da sociedade São Vicente de Paula no município de Araxá sou relator da matéria estou baixando de diligência para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de novo atestado em que se declara o nome dos diretores que são pessoas idôneas nos termos do artigo primeiro do inciso quarto do parágrafo único da lei 12.972 de 27 de julho de 92 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública este é o nosso requerimento vamos colocar em votação o requerimento senhores deputados de acordo com o requerimento proposto pelo relator permaneça como se encontram aprovado consulto os senhores parlamentares alguma manifestação a ser feita nesta oportunidade não havendo a presidência gostaria de agradecer a presença de todos e cumprida a finalidade desta reunião determinamos a abertura dos data e convocamos para a próxima reunião ordinária desta comissão parabenizando e agradecendo muito a presença do deputado Virgílio Guimarães que muito nos honrou nesta manhã e a todos os deputados muito obrigado bom dia está encerrada a nossa reunião e aí e aí Obrigado.